As características dos nascidos em 9 de outubro. Os nascidos em 9 de outubro têm a capacidade de ver a vida por dentro e o que acontece com os que estão à sua volta com um olho preciso e crítico. No entanto, agem basicamente pelo coração e não pela cabeça, revelando uma grande apreciação das qualidades humanas. Podem ser extremamente atraentes, exercendo um forte magnetismo sobre aqueles que encontram. Sua intuição sobre os outros geralmente está correta, mas podem ter um ponto cego no que se refere a eles próprios, sobretudo quando são desequilibrados por um encontro emocional. Em certo sentido, tudo está disponível na concepção dos nascidos em 9 de outubro, tão arguta é sua avaliação do que acontece ao seu redor. No entanto, como já foi mencionado, podem ser pouco realistas com relação aos seus envolvimentos pessoais, não conseguindo perceber o que é óbvio para os outros. Nesse sentido, têm uma tendência a serem escravizados, confundidos, magoados ou arrastados por seus sentimentos em relação a uma pessoa específica. Mais tarde podem acordar e descobrir que escolher essa pessoa não foi, de modo algum, correto e que sacrificaram algumas partes bastante importantes deles mesmos em troca do amor e da afeição dispensados a eles. Os nascidos neste dia podem fazer uma espécie de contrato semelhante ao de Fausto, não só em assuntos românticos como também em outras áreas da vida, onde entregam parte do seu controle pessoal, não necessariamente para o diabo, mas talvez para Ariman, que promete bem-estar material em vez de poderes diabólicos. Apesar de os nascidos em 9 de outubro serem extremamente sensíveis e possuírem potencial artístico, não há como negar seu lado material. A atração sexual é um tema importante em suas vidas, algumas vezes complementando, outras trabalhando contra seu lado religioso ou espiritual. Os nascidos neste dia têm, de fato, talentos múltiplos e as facetas variadas de sua personalidade, mental, observação aguçada, verbal, discurso articulado, espiritual, fé devotada, imaterial, presença magnética, sexual ou esportiva, podem, às vezes, puxar luz em direções opostas e devem, de algum modo, ser harmonizadas. Para complicar mais ainda, os homens nascidos neste dia têm uma anima, lado feminino sensível e receptivo, altamente desenvolvida, e as mulheres, um ânimos, lado masculino extrovertido e agressivo, forte. Os nascidos neste dia muitas vezes seguem profissões em que possam fazer uso de seu conhecimento da psicologia humana. Tem grande talento para guiar os outros até seu potencial máximo e para mostrar como as metas devem ser alcançadas. São extremamente encorajadores e positivos com as pessoas com quem trabalham e devem aprender a abrir seu próprio caminho com incomparável destreza. Do mesmo modo, não devem ter vergonha. Te pedir conselho ou ajuda. Seu ponto cego no que se refere a seu comportamento pode ser Superado com paciência e trabalho interior. Acima de tudo, os nascidos neste dia devem tomar cuidado para não ficarem com feridas psicológicas ou espirituais não curadas, e também para não protelar, isto é, não deixar de ouvir sua voz interior e agir decididamente quando as circunstâncias clamam por isso. Os nascidos no dia 9 são regidos pelo número 9 e pelo planeta Marte. O número 9 exerce poderosa influência sobre os outros números. Os nascidos em 9 de outubro são, da mesma forma, influentes. O planeta Marte é poderoso e agressivo, personificando a energia masculina, mas os nascidos em 9 de outubro, regidos por Vênus, Libra, também são caracterizados por uma natureza feminina dinâmica. A combinação Vênus-Marte classicamente confere atração sexual magnética. A nona carta dos arcanos maiores é o Eremita, que caminha portando uma lanterna e um cajado, representa a meditação, o isolamento e o silêncio. A carta significa sabedoria e extrema disciplina. O Eremita é o feitor que usa a consciência para manter cada um em seu caminho. O lado positivo desta carta é a perseverança, o propósito, a profundidade e a concentração, os significados negativos incluem o dogmatismo, a intolerância, a desconfiança e o desânimo. As pessoas nascidas no dia 9 de outubro devem seguir a qualidade positiva do Eremita de se autoexaminar. Os nascidos em 9 de outubro devem tomar cuidado com depressão, raiva e desnorteamento quando as coisas não saem como esperavam. Precisam aprender a ser duros, às vezes até mesmo cruéis, ao lidar com figuras poderosas que desejam usá-las para propósitos egoístas. Os nascidos neste dia gostam que as coisas corram bem e muitas vezes sacrificam seus verdadeiros sentimentos e desejos em prol da harmonia. Um treinamento positivamente dogmático, religioso e espiritual pode ser útil para alguns nascidos neste dia. Devem seguir seus Instintos em matéria de dieta e exercícios Antidepressivos e sedativos, para animar e acalmar, devem ser usados com extremo cuidado e todos os tipos de vícios em drogas devem ser cuidadosamente evitados. Desenvolva sua força de vontade. Não fique tão ansioso em agradar. Retire seus tampa-olhos e faça algumas escolhas difíceis. Nunca venda sua alma ou jogue fora o que você tem de mais valioso. Será mais feliz quando proteger seus sonhos.